Chegando aqui com mais uma edição do Tambaú da Gente, manhã nessa segunda-feira gostosa, espero contar com a sua audiência. Daqui a pouquinho a gente abre inclusive as nossas redes sociais para você participar, fazer conosco o Tambaú da Gente de hoje. Veja só, em menos de um mês, uma loja de surf que fica na avenida Dom Pedro II foi arrombada pela segunda vez. Eu chamo a sua atenção para esse caso, proprietários não aguentam mais. De acordo com o proprietário dessa loja, o prejuízo, minha gente, chega a mais de 100 mil reais. A Duy Borges acompanhou e tem os detalhes, Duy. Na madrugada de hoje, por volta das 3h40 da manhã, essa loja que fica na avenida Pedro II, em frente ao mercado central, foi arrombada pela segunda vez em menos de um mês. Eu vou conversar agora com o proprietário, o Lindenberg Alves. Lindenberg, menos de um mês que essa sua loja foi arrombada, você tem essa loja aqui há 15 anos. Você surpreendeu, colocou câmera de segurança e quando chegou aqui, já estava nessa situação? Essa situação já faz 15 anos que eu tenho essa loja aqui. Enfim, há menos de 30 dias eu tive um prejuízo aqui de mais de 150 mil reais de produto meu furtado. Arrombaram minha loja, levaram. Dessa vez não foi diferente, levaram pela segunda vez um prejuízo, dessa vez mais de 100 mil reais. Mas, enfim, o que aconteceu comigo, espero que o governador João Azevedo, secretário de Segurança Pública da Paraíba, veja, se sensibilize pela minha situação, a situação de outros amigos meus que também têm loja e está passando essa mesma fase que eu estou passando. Hoje foi minha loja, amanhã pode ser de outro empresário. A gente, muitos anos de trabalho levado em menos de 20 minutos. É muito triste, muito triste a situação e eu espero que realmente o governador João Azevedo, junto com seu secretário de Segurança Pública, tome a frente, dê a resposta à sociedade. Porque o que aconteceu comigo, hoje foi eu, amanhã pode ser outro lojista, pode ser outro empresário e a gente paga tanto imposto, para nada, né? E, infelizmente, a situação pública da Paraíba é essa. Infelizmente, esse grupo, né, que provavelmente pode ser o mesmo grupo, está assaltando essas lojas do mesmo estilo de roupa e você acredita que é realmente essas mesmas pessoas? É, a mesma equipe, o mesmo grupo que assaltou a loja de Santa Rita, do amigo meu, o mesmo que assaltou, que arrombou outra loja aqui no centro, o amigo meu também, o que arrombou uma loja chamada Sardinha, em Mangabeira também. É a mesma equipe, composta de 10 a 12 bandidos, que vem aterrorizando a nossa capital e não temos retorno da Segurança Pública, né? Mais de 100 mil reais em produtos foi levado, o que de produto que eles levaram hoje? Quase 300 mil reais, somando os dois arrombamentos, 150 mil há 20 e poucos dias atrás, mais cento e poucos mil reais de hoje, quase totalizando quase 300 mil reais de prejuízo total. O senhor chegar aqui na sua loja, vê ela assim, nesse estado, toda desarrubada, com os produtos jogados no chão, qual o sentimento? De revolta, né? Porque a gente não tem a quem recorrer, a gente... Primeiramente Deus, só Deus para nos dar força, né? E não tem, a gente vai na delegacia, como sempre, faz o BO e nada é resolvido, não tem resposta para a sociedade, os bandidos, os mesmos, de 30 dias atrás que arrombou minha loja, que arrombou várias lojas aqui em João Pessoa, continua solto, e nada de resposta da polícia, enfim, é muito revoltante. A gente tem uma vida de trabalho, eu tenho 15 anos nessa loja e estou passando pela fase que eu nunca passei na minha vida, nunca pensava em passar. Quer dizer que é uma sensação de incapaz, infelizmente é a situação que eu estou passando. Muito obrigada por falar conosco. É isso, a situação da loja está desse jeito, toda desarrumada, com os produtos jogados no chão, dessa vez, mais de 100 mil reais em produtos foi levado, e o que o proprietário só deseja, na verdade, é que a justiça seja feita, que essas pessoas sejam presas. Duy Borges para a TV Tambaú. Duy, muito obrigado pelas suas informações, você viu a imagem de... realmente um verdadeiro arrastão dentro da empresa, e eles agem rápido. Se você perceber a imagem do circuito de segurança dessa empresa, você vai ver que toda a ação durou ali aproximadamente 5 minutos. Alô, Secretaria de Estado de Segurança Pública, hein? De dia, a gente vê muita polícia na rua. É verdade, basta a gente sair nas ruas da nossa capital, hora ou outra você encontra uma viatura. Agora vem cá, e 3 horas da madrugada, quando o comerciante está em casa, tentando descansar, cadê o policiamento? Mais uma vez, essa mesma empresa sendo assaltada, sendo furtada dentro de um mês, 300 mil reais em prejuízo. Qual o empresário que vai aguentar segurar as pontas desse jeito? E não é o único, viu? Foram outros casos registrados aqui na região metropolitana de João Pessoa, sempre do mesmo segmento. Ou seja, é uma quadrilha, é um grupo especializado nesse tipo de crime, que não deve ficar em pugne. A gente vai seguir acompanhando esse caso, espero voltar nesse assunto aqui, trazendo a prisão desses suspeitos, desses envolvidos.